Fala galera, mentira aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes de começar esse vídeo aqui galera, eu te convido a me... Te convido a me seguir lá no Twitter, que lá é o melhor lugar que a gente pode trocar uma ideia Você pode me fazer uma pergunta, ou às vezes eu chamo alguém pra party Ou qualquer coisa que você queira me perguntar ou falar comigo, só um oi Sei lá, me segue lá no Twitter, arrobaRangerBR com o 4 no lugar do ar E a gameplay de fundo que vocês estão assistindo é um King Strike com a camuflagem inferno Uma das novas camuflagens que a Infinity Ward trouxe pra gente Vocês devem ter visto o meu vídeo com a King Strike com a camuflagem em circuito, né? Se você não viu, dá uma procurada aí no canal Foi um King, 4 minutos e 27 com o cara na party Um inscrito que me reconheceu no lobby, eu adicionei ele, abraço aí pra vocês Esqueci seu nome agora, acho que é Gustavo Abraço aí pra você, Gustavo E eu queria dar um alô aí pra galera da party que eles pediram, não sei porquê É o Houtin, o Aaron, o Matheus e o C. Brian C. Brian vocês devem conhecer ele, ele é um youtuber bem maior que eu Mas galera, o assunto que eu separei pra falar hoje aqui com vocês Eu quero perguntar pra vocês se vocês querem outros vídeos de outros jogos, né? Porque o meu canal tá muito focado em COD Especificamente agora que eu tô pegando o jeito, que eu já peguei o jeito agora Eu tô com 20 games, pra quem, tem toda hora alguém me perguntando quantos games eu tenho Tô com 20 games e um double E tem muita gente me perguntando se eu vou trazer novos jogos Pra eu trazer jogo de terror com facecam E eu tenho como trazer o jogo de terror com facecam, o Outlast Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários ou qualquer outro jogo Pode ser PES, pode ser no Pac-Man lá Se vocês quiserem, eu trago porque o canal é de vocês, né? Não adianta eu trazer uma coisa se vocês não gostam, né? E muita gente não tá gostando do Ghost, então eu quero variar um pouco Como eu trazer a GTA antes e o feedback era bom Então eu vou começar a trazer mais GTA, especialmente a série de easter eggs Que é uma coisa que eu curto muito gravar Mais do que vídeo de COD, eu gosto muito de easter eggs Mas não tem nenhum que me chame a atenção e que eu acho que vocês vão gostar, né? A maioria é muito conhecido, mas eu já tenho um aí guardado Que eu acho que eu vou trazer pra vocês Falando um pouco mais dessa gameplay, galera, foi um King Strike em 3 minutos Com 4 pessoas na party por aí Não foi nada demais, tá ligado? Foi um pouquinho mais rápido sim, só que foi quase full party Então nem conta direito E eu só tô fazendo essa gameplay porque Eu tinha pego uma com essa camuflagem inferno Só que foi na K12 E eu sem querer deletei ela do meu computador Eu tenho um amigo Dudu, ele tava na call comigo no Skype Na hora que eu deletei, eu tô praticamente o dia inteiro em call no Skype E na hora que eu deletei, eu fiquei tipo Ah, não, eu deletei a gameplay Nossa, eu fiquei com muita raiva na hora E ele ficou, ah, se ferrou Ficou me xingando lá, me zoando Mas isso faz parte, né? Foi uns 5 minutos e pouco uma gameplay full party Então nem conta, tá ligado? É até melhor trazer essa Eu fiquei chateado que eu não consegui Que eu peguei e não trouxe Mas aí hoje eu peguei essa aí E tá de boa Eu acho que é agora que eu pego o King Agora isso, 3 minutos Mas se você não é inscrito, inscreva-se no canal Para mais vídeos e comentários como esse Se você veio pelo canal do OAP, PTBR Seja bem-vindo E se inscreva aí Para 3 vídeos, 2 vídeos por semana E deixa aquele like E comenta se você quer de outros jogos E é isso aí, vou ficando por aqui E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí